Eu não te amo. Você já ouviu isso ou já falou isso para alguém? E quando isso é vindo da boca de um filho dizendo para o pai Eu não te amo, eu não lhe amo. E o pior, quando os pais ficam reféns dessa frase do filho. Fica comigo até o final desse vídeo e a gente vai conversar sobre isso. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu público. Recentemente eu ouvi alguém dizendo que um dos filhos dizia frequentemente para o pai que não o amava. A situação era assim, o pai precisava trabalhar o dia todo e a mãe ficava em casa cuidando então do filho. E quando o pai chegava em casa e que o pai ia falar alguma coisa para o filho, pedia alguma coisa, cobrar alguma coisa, o filho dizia que eu não te amo. Por consequência disso, o pai fazia todos os gostos do filho. Por exemplo, certa vez eles estavam viajando e o filho disse que queria um determinado lanche para o pai. E começou a chorar, espernear, dizendo que queria, queria, queria. O pai parou o carro, foi lá e comprou o lanche que o filho queria. Quando trouxe, o filho falou que não era desse tipo de lanche que ele queria, mas era de outro tipo. E gritou de novo. E o pai então foi lá e trocou o lanche. Quando chegou, o filho falou que não era aquele lanche. E por duas vezes o pai foi e voltou, foi e voltou, até que trouxe o lanche para o filho. Isso foi apenas um pequeno exemplo da submissão que o pai tinha em relação ao filho, porque tinha medo de que o filho não o amasse assim como ele amava a mãe. E muitos filhos fazem isso com muitos pais. Não é o único caso, você talvez conheça alguém que faz, que tem um filho nessa situação, ou talvez você mesmo seja esse pai ou essa mãe que é preso e tem muito medo de que seu filho não lhe ame. E por conta disso, você tem muito medo de contrariar o seu filho. E aí você prefere fazer os gostos dele. E outra coisa também é que, se você não fizer isso, ele vai ficar com raiva de você, vai lhe detestar. O fato é que você fica muito dependente do amor do seu filho. O seu filho precisa lhe amar e você reconhece também que você não tem gastado muito tempo com o seu filho. Você não tem sido um bom pai, uma boa mãe. Você se culpa também por esse relacionamento, por essa situação que chegou. A ponto que algumas vezes seu filho até mesmo já chegou a bater em você, porque ele não pode ser contrariado e você não quer perder o amor do seu filho. Afinal de contas, ele é muito importante na sua vida. Talvez você não percebeu ainda mais o seu amor por ele, o amor dele por você não estar bom. E que se você continuar nesse caminho, ele certamente vai continuar dizendo para você que não te ama. E isso vai se tornando uma verdade na vida dele. E ele vai manipular você por toda a sua vida. O bebezinho, quando ele começa a chorar, e muitos já me ajudaram muito nisso aí, é preciso identificar se ele está com fome realmente ou se ele está apenas querendo chamar a atenção. E quando ele começa a chamar a atenção, é hora de deixar ele chorar por um período e depois você cuida dele. Isso não é menosprezo ao filho, mas é colocar o filho no seu devido lugar. E quanto a isso, vou te dar algumas dicas. Primeira coisa, Quem sabe o que é amor, não é a criança. A criança ainda é infantil e ela não tem conhecimento do que é amor. Para uma criança, o que é amor? Amor é você permitir que ela faça todas as coisas. E você como adulto sabe que isso não é verdade. Por exemplo, na sua vida, a sua vida nem sempre tiveram dias de flores o tempo todo. Durante o seu ano de vida, você não tem apenas estações de sols, de verão, mas você também tem estação de inverno, períodos que chovem muito. E Deus permite que aconteça isso na sua vida. E nem por isso Deus é injusto e Deus não lhe ama. Você como adulto, você já compreende que amor é muito mais do que permitir que todas as coisas sejam feitas. E amor é muito mais do que nunca ser contrariado. Amor é sim ser também contrariado e ser amado. Amor vai além disso. E portanto, a criança não tem sabedoria quando ela fala assim, eu não te amo. Ela não sabe do que está dizendo, porque ela não tem conhecimento do que realmente é amor. Mas você, adulto, sabe sim o que é amor. Que amor vai muito além de apenas nunca ser contrariado. E aí, nesse quesito, você precisa dar algumas lições para o seu filho para ele ser também contrariado. Uma outra coisa também importantíssima é, quem tem o amor incondicional não é o seu filho. Não é ele que tem a autonomia de dizer que ama e não ama e que ele que vai jogar com você. Você que é o adulto, você que tem o poder, a autonomia de dizer, filho, eu te amo, independente. Mesmo que você não me ame, mesmo que você diga que não me ama, eu amo você. Porque o meu amor com você é incondicional. Mesmo que você diga que não me ama, mesmo que você fique chateado comigo, eu não preciso do seu amor para dizer que te amo. você percebe que o jogo muda. Porque quem toma as rédeas e quem toma a direção nessa conversa é você, pai. Você é quem ama ao seu filho. E você ama primeiro a ele. Deus foi muito sábio e falou assim, Deus nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Deus não ficou esperando da humanidade primeiro dizer assim, me amem, me amem, que aí então eu envio o meu filho amado para vocês. Mas Deus tomou a rédea do controle e falou, eu amo o homem, mesmo que o homem se afaste de mim, mesmo que o homem não me queira, eu amo você. O pai então deve ter essa atitude. Você pai, você mãe deve dizer para o seu filho, eu não preciso do seu amor para eu ter a atitude de amar primeiro você. Eu simplesmente vou amar você e eu não vou ser manipulado por seu amor. Pode ficar com raiva de mim, pode ficar desgostoso comigo, mas ainda eu amo você e um dia você vai compreender o que é amor. Você percebe que o jogo muda e você passa a ser o autor da sua história e da história da sua família e não do seu filho. Caso contrário, seu filho vai ser o tempo todo uma criança insatisfeita, birrenta e um adulto também, que mesmo na vida adulta ainda vai ficar cobrando de você e dizendo que você nunca o amou. E seu filho precisa, sim. Há pesquisas que demonstram o seguinte, criança que é nascida em uma família em que o tempo todo os pais estão apenas depreciando o filho e falando palavras negativas para ele, a criança nasce no ambiente, não nasce saudável, não cresce saudável, não se desenvolve como adulto estável. Por outro lado, também o extremo é se a criança é criada num ambiente em que ela nunca é contrariada, ela só recebe 100% de palavras e afirmações, nunca recebe uma crítica ou uma repreensão familiar, ela vai ter muita, muita dificuldade de relacionamento no trabalho dela, porque ela não vai nunca receber, quer receber uma crítica do chefe dela ou até mesmo dos funcionários, ela vai ter grandes problemas com o seu cônjuge, porque ela não vai aceitar as críticas que são necessárias e importantes dentro da família, e você vai estar criando uma criança, um adulto que vai ser insuportável na sociedade. Você pai, você não quer isso para o seu filho, porque você ama o seu filho e você vai tomar um caminho contrário do que você tem tomado, vai tomar a direção na sua casa, na relação com o seu filho e vai colocar ele como um filho na sua casa e você sendo o pai da família, aquele que tem controle, mesmo que você é uma pessoa ocupada, mesmo que você não tenha tanto tempo dentro de casa, mas você é presente com as suas atitudes e com a sua direção na vida do seu filho. E te digo mais, ele vai te agradecer se você tiver a atitude firme para com ele, de 80% você elogiar, amá-lo e 20% você também criticar e ser firme e duro com ele. Ele vai te amar ainda mais, porque ele vai reconhecer que você é pai dele e não o contrário. Não deixe que teu filho seja o teu pai, mas assume o papel de pai e o que teu filho precisa é um pai e uma mãe que sustenta isso. Você é o pai, você é a mãe, o filho é filho. Ele está apenas passando uma fase e um dia ele vai embora e ele precisa levar consigo um pai que ama e que também é firme. Deus, ele é alguém que ama cada um de nós, mas também Deus é muito firme nas suas decisões. E nas suas palavras também, ele é muito firme. Não crie seu filho pensando que ele não pode receber contrariedade. Se teu filho não quer comer a comida, está lá na mesa e fica chorando, não comer, deixa ele ter fome. Deixa ele ficar sem comer. Coloca a comida e diz, é essa comida que eu tenho para você, não vai comer, vai ficar com fome. Deixa ele chorar. No outro dia, se ele não comer naquele momento, a comida vai estar deliciosa para ele. Deixa, permite que teu filho tenha contrariedade. Isso vai ser bênção quando se tornar adulto. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí